Este é o coração O valente Ele ama Toda a gente Ele ama Quem não lhe ama E ajuda Quem não lhe pede Este coração Que queima Parte o fogo do amor Faz o triste Ficar contente E traz paz Ao coração Foi a morte Por minha valga Não pensou Nenhum segundo Nenhum segundo Este é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nenhum segundo Pra morrer por mim Este é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nenhum segundo Pra morrer por mim Este é o coração Valente Que explodiu Lá na cruz Ele continua Quente Está no peito De Jesus Este é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Que não pensou Nenhum segundo Pra morrer por mim Este é o amor Amor maior do mundo Amor maior do mundo Que não pensou Nenhum segundo Nenhum segundo Pra morrer por mim Este é o coração Valente Coração valente Coração valente Coração valente Diz Fica no peito de Jesus Esse é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nem um segundo pra morrer por mim Esse é o amor Amor maior do mundo Que não pensou Nem um segundo pra morrer por mim Amém